Parado em qualquer sinaleiro Cigarro aceso na mão Do jeito que o tanque tá cheio Dá pra ir pra qualquer direção Eu podia amanhecer na praia Te esquecer com terra a areia Rodar e parar na melhor balada Pegar uma pessoa alheia Mas sempre que eu acelero o carro Pra te deixar no passado a saudade Me prender A minha boca não quer novidade Meu coração tá sem curiosidade E pra me sentir valorizado um pouco Cê nega meu beijo, eu nego todos A minha boca não quer novidade Meu coração tá sem curiosidade E pra me sentir valorizado um pouco Cê nega meu beijo, eu nego todos Eu podia amanhecer na praia Te esquecer com o pé na areia Rodar e parar na melhor balada Pegar uma pessoa alheia Mas sempre que eu acelero o carro Pra te deixar no passado a saudade Me prender A minha boca não quer novidade Meu coração tá sem curiosidade E pra me sentir valorizado um pouco Cê nega meu beijo, eu nego todos A minha boca não quer novidade A minha boca não quer novidade A minha boca não quer novidade Meu coração tá sem curiosidade E pra me sentir valorizado um pouco Cê nega meu beijo, eu nego todos A minha boca não quer novidade Meu coração tá sem curiosidade E pra me sentir valorizado um pouco Cê nega meu beijo, eu nego todos Cê nega meu beijo, eu nego todos